Alerta chegando no WhatsApp, com código, se você responder, você pode perder a sua conta de WhatsApp Isso é muito importante, trazendo aqui no canal para vocês E também a gente vai falar um pouquinho sobre WebView Quem não está funcionando ainda o celular Android que chegou no canal Vou mostrar novamente como fazer para você resolver Quem não conseguiu até o momento vai conseguir nesse vídeo Se inscreva, ative o sininho, deixe o like e compartilhe Vou trazer para vocês e a gente já vai falar também de como resolver no Android Então, alerta o WhatsApp, se responder isso vai ficar sem sua conta Isso é muito importante, se chegou algum alerta, alguma mensagem no seu WhatsApp Não responda, não clique, esse é o primeiro ponto Antes da gente começar isso, eu só vou mostrar para vocês como resolver o Android Que tem gente ainda que não conseguiu responder, resolver isso No vídeo anterior tem como fazer, mas nem todo mundo assistiu inteiro Então, quem é novo no canal, já vou mostrar para vocês No vídeo anterior, foi esse Muita gente, 307 mil pessoas já assistiram Muita gente chegou no canal por causa disso Então, é quando o aplicativo parou de funcionar e apresenta falhas O que tem que fazer é o seguinte Você vai em configurações do seu Android Clica em aplica, desce, acha aplicativos Depois, você vai em Android System Web View Tem que achar isso na lista, Android System Web View E desinstala a atualização Tem três pontinhos, clica e desinstala A partir daí, ele volta na versão original e começa a funcionar de novo Esse é o primeiro ponto Então, vou mostrar uma coisa mais prática Está aqui, inclusive no primeiro comentário do vídeo Esse site também Então, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu configurações A chaba aplicativos Depois, Android System Web View Aqui, ó E desinstala atualizações Pode ter três pontinhos Mas, basicamente, é esse processo Tá? Você dá ok e, a partir daí Volta a funcionar o celular Teoricamente, tá? Grande parte voltou Então, mais de 100 mil pessoas voltaram O celular era normal Obrigado a todo mundo que conseguiu fazer Quem não conseguiu ainda é esse processo Revisando Configurações e aplicativos Android System Web View Desinstalar atualizações Clica no três pontinhos Tá aqui no vídeo, tá? E tem aqui Se você clicar, você vai direto para esse ponto Também Esse é o vídeo anterior Vou colocar no card Beleza? Resolvido aqui E aqui, só mostrar para vocês O Google documentou isso, ó Dificuldade conhecida no Android 8 Tá com o Web View no perfil de trabalho Então, agora é o próprio Google, né? Já documentou Então, basicamente, estão resolvendo Mas tem gente que ainda não conseguiu Então, trazendo para vocês Agora, vamos para o alerta Que é importante Alerta de WhatsApp Se responder isso Vai ficar sem sua conta Então, é muito importante Está chegando uma mensagem no WhatsApp O WhatsApp tem muitas pessoas hoje No Brasil, tá? E tem um código E manda para um site Se você digitar esse código nesse site Possivelmente Você pode ter perdido o seu WhatsApp, tá? Então, vamos dar uma olhada O novo esquema Que está Todos os links No primeiro comentário fixo No YouTube, tá? Há um novo esquema Que está atrapalhando Muitas pessoas No WhatsApp A matéria completa Está aqui embaixo Então, vamos dar uma olhada No que está acontecendo Bom Se receber uma mensagem De um amigo Ou familiar Tá? Vai olhar com confiança Ou seja Você aceita normalmente De alguém Que é amigo seu Ou familiar Então, com muito cuidado Nesse ponto, tá? A mensagem Comecei a circular Não é comum E pode ser usada Para pegarem os dados Da pessoa Bom Primeiro recebe um SMS Olha, interessante Então, esse é o ponto Se receber um SMS Com mensagem Não responda Tá? Apaga ele Tira um print Alguma coisa Não faça, tá? Com um código E um link O que acontece? O WhatsApp Você pode recuperar Tentar recuperar ele Via SMS Então, vamos supor Que eu esqueci Alguma Meu WhatsApp Alguma coisa Eu posso solicitar Para mandar um código No meu celular Então, a pessoa Do outro lado A pessoa não muito boa, né? Pega o seu número Do celular E te manda um Manda um SMS Falando assim Olha, você valide Para mim O seu WhatsApp Isso daqui Ô, o cara O cara mal, né? Então, o que acontece? A partir dessa mensagem Que pode vir De um amigo ou familiar Tá? A partir daí Ele vai te solicitar Esse código Então, vamos dar uma olhada Como que funciona Olha só isso daqui É um scan alert, tá? Então, a partir daí É uma coisa não correta Tá sendo feita Por alguém não correto Então, olha que interessante Chega uma mensagem No seu Pode chegar Uma mensagem No seu WhatsApp É assim, ó O seu código De WhatsApp É um número, tá? Você também Pode verificar ele Nesse lugar aqui, tá? Não compartilhe com ninguém Perfeito? Então, essa é a SMS Que chega Para você, ok? Bom, agora eventualmente Você vai pensar Como conseguir o nome Da pessoa Que está na lista Dos meus contatos Essa resposta é simples Porque essa pessoa Já pegaram a outra pessoa Ela já caiu E usam o celular dela Para mandar para os contatos dela Então, vai criando uma Teia de pessoas Que recebem o código Tá? Então, basicamente é isso Se você receber Algum código De confirmação No WhatsApp Não entre em link Não valide Não clique em nada, tá? Se alguma dessas mensagens Não entre em pânico Simplesmente não responda Entretanto, ligue Nesse amigo Liga para ele Não manda WhatsApp Liga, fala Fala com ele Fala, olha Chegou uma mensagem Estranha do seu celular Dá uma olhada Passa um antivírus No seu celular Faz alguma coisa Porque deve ter alguma coisa Errada aí no seu WhatsApp, tá? Outra coisa importante É o seguinte Aqui no canal Já tem um vídeo Bem legal de WhatsApp Com vários detalhes Várias coisas legais Eu indico Ative sua dupla Autenticação Então, só para explicar Ele vai Toda vez que você tentar logar No WhatsApp Ele vai te pedir um código A mais Isso vai te dar mais segurança Então eu vou colocar no card Como fazer a dupla Autenticação no WhatsApp Ativar a autenticação Em dois fatores A dica já é aqui Há uma solução Muito simples Para essa dificuldade Que passa Pela autenticação Tá? Em dois fatores Não só vai proteger isso Mas como vai impedir Que futuras mensagens Possam chegar ali Tá? Então essa aqui seria Uma dica Você vai fazer Autenticação em dois fatores Tá? Seria uma dica Se você Aqui ó Verificação em dois passos Isso tem no vídeo Bem detalhado É uma opção É uma opção que você teria Você ativa a autenticação Em dois fatores Pelo menos vai ficar mais seguro Então muito cuidado Nesse ponto Porque Eu trouxe uma matéria Então basicamente é o seguinte Se chegar um SMS Só pra outra coisa que acontece também Muitas vezes a pessoa liga pra você E fala assim Olha Eu sou de algum lugar Eu vou te passar um código De confirmação No seu WhatsApp Eu sou de uma operadora Alguma coisa De algum lugar Alguma operadora de telefonia Ou de internet Ou de banco Eu vou te passar um código No seu WhatsApp E você diz o código pra mim Se alguém fizer isso alguma vez Se tiver Já teve algum contato assim Nunca passe o código Do seu WhatsApp Por quê? Porque com esse código A pessoa pode acessar O seu WhatsApp remoto Tá? Então é como se você Tivesse validado mesmo O seu WhatsApp Só que daí Você não validou sozinho Você validou E passou por uma outra pessoa Então Muito cuidado Esses códigos Que recebem em SMS De WhatsApp Nunca passem Em momento algum Pra alguém Tá? Então essa é a dica Por quê? Porque muita gente Vai acabar pegando Sua informação Seus contatos E agindo Até dependendo Com quem você conversa A pessoa pode até Ter uma coisa em mãos Que ela acaba pedindo Um valor pra você Realmente Não são pessoas boas Então fique ligado Muito cuidado Tá? O WhatsApp Recebeu algum código Via SMS De confirmação Nunca Em hipótese alguma Passe para alguém Nem ligação telefônica Nem clique em link Em dite em site Nunca Tá? Vou mostrar uma coisa pra vocês Uma informação que eu acho importante Mais de 5 milhões De brasileiros Tiveram o WhatsApp clonado Em 2020 Então você vê que é uma coisa Muito Muita gente Acaba caindo Então por segurança É importante Não caia nessa Fique seguro Faça autenticação em dois fatores E em paralelo Em hipótese alguma Passe código de SMS Pra ninguém Tá? Nem que for Uma pessoa que diz Ser gerente de banco Diz Você vai ganhar Você vai ganhar alguma coisa Em hipótese Alguma Tá? Ok? Sempre Ligue Pra um amigo Se o amigo mandar algum código Liga pro amigo Fala Você mandou esse código? A pessoa fala Não Ah, então Passe um antivírus Aqui olha só O número de pessoas Durante esse ano de 2020 Acabou aumentando bastante Mais de 5 milhões de brasileiros Acabaram tendo uma clonagem Em seu WhatsApp Então realmente Você vê que Não é pouca gente Trazendo essa informação adicional Todas as matérias Estão no primeiro comentário Do vídeo Aqui tem bastante coisa De segurança Também no canal Coisas importantes Pra você ficar protegido Também Vou dar uma olhada aqui Outra coisa Se você tem computador Eu vou colocar aqui Um link de um antivírus Muito bom Muito bom pra ter no seu computador Também Pra você ficar mais seguro ainda Tanto no celular Quanto no computador Depois eu vou fazer mais vídeos De antivírus De computador Então aqui Basicamente O volume foi esse 5 milhões Legal? Então é isso Trazendo Vou recordar Pra quem não Viu tudo WebView Então você vai fazer Quem ainda está procurando Por WebView Você vai Na seguinte Na parte de configurações Do celular Aplicativos Android System WebView E desinstala As atualizações Com isso Esse WebView Volta a versão original E volta a funcionar Muita gente está com o celular Parado ainda Além do celular funcionando É bom você estar seguro Então basicamente é isso Se você recebeu Algum código de SMS Pra confirmar Seu WhatsApp Em hipótese alguma Passe para alguém Ou digite Em algum site É isso que eu queria trazer Nesse vídeo Pra vocês Legal? Se você quer novo Se inscreva Ativa o sininho Deixa o like Compartilha Todo mundo Seja muito bem-vindo ao canal Aqui também Tem muita coisa De tecnologia Além do dia-a-dia Da tecnologia Muita informação nova Muita programação Também Muita coisa legal Pra quem gosta De tecnologia Um canal bem legal Pra vocês Sejam todos Muito bem-vindos Tamo junto Qualquer dúvida Deixe nos comentários Eu vou trazendo mais vídeos Adicionais Quem não conseguiu ainda Eu acho que com esse vídeo Complementa E eu vou colocar também Aqui no comentário No primeiro comentário fixo O que fazer Configurações Deixe de entrar em aplicativos Acha System WebView E desinstala a atualização Isso Seu celular Volta a funcionar E não caia Em nenhuma pegadinha De WhatsApp Proteja também O seu WhatsApp Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau